Abertura Abertura Tudo soja e patela Você é balançado Remacha um poema E a coisa mais linda Que deve passar Ah Por que estou Estou sozinho Ah Por que tudo é tão triste Ah A beleza Que existe A beleza Que dá Vossa amiga Que deve passar Sozinha Ah Se eu não souber Sobre quando ela passa O mundo corrente O gente é de graça E fica mais linda Por causa do amor Ah 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 Amor que estou na sozinha Amor que tudo é tão triste Amor a beleza que existe Amor a beleza que não é sozinha Que até me passa sozinha Amor se eu não soubesse o que matado passa O mundo ouve, o gente de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor